Eu vou filmar todo mundo Então tem que estar todo mundo bonito Todo mundo bonito e cantando bem alto Porque esse aqui vai pro Instagram oficial Arroba patatipadatar No nosso Instagram E ó, quem tirou a foto coloca lá depois A hashtag do shopping E a hashtag patatipadatar também Pra gente compartilhar esse momento de alegria Que a gente está vivendo aqui Quem tirou a foto coloca no Instagram, no Facebook Em todos os lugares, vamos começar então assim Vamos lá, assim ó Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Vamos lá Eu, 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 essa é a dança do louro Quem quer brincar nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Vem sorrir com patatipa Vem brincar Com patatão Vamos lá Entre nessa festa Vem se divertir É bom a gente ter Amor assim ó Coça a cabeça Pezinho Pate o pé no chão Tchá, 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 tchá Mexi uns brazinhos Só vocês Revolando é montão Não quero ouvir vocês cantarem Essa é a dança do Macaco Brincalhão É só mexer o corpinho Porque vem aí A dança do louro Vamos lá É só mexer o corpinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá